Olá malta, vejam como eu estou equipado a rigor com a marca do nosso canal. Hoje estou no Douro, estou aqui mesmo à beira desta ponte ferroviária, no meio do Douro e vamos fazer... espero que não venha no comboio agora. Isto é maravilhoso, vejam só, vejam só, como este rio Douro parece sufocado aqui pelos chocalcos de Esvinhas, o percurso a descer de carro é divinal. Isto é lindo, é só lindo. Antes de voarmos nesta zona maravilhosa, vamos fazer outra coisa. Há aqui uma história macabra, de trágica, de sangue, de amor. Acontece na chamada Aldeia, Aldeia São Xisto. Eu vou explicar a história toda. A Aldeia de São Xisto é uma aldeia muito peculiar e situada no Douro Vinhateiro, um dos sítios mais bonitos de Portugal. Fica na freguesia de Val de Figueira, no concelho de São João da Pesqueira. Ocupa uma das falésias do Rio Douro, rodeada por vinhas que parecem estar desenhadas geometricamente. É uma aldeia chistosa e com um declive suave que vai desaguar no rio. Do lado oposto, o declive é mais acentuado e tem fragas enormes de granito, selvagem, sem ninguém, o que parece ficar sozinha neste Val. Consta a história que a Aldeia de São Xisto nasceu de uma Quinta. A Quinta tinha apenas uma casa e o patrão para cada trabalhador que vinha aqui trabalhar dava-lhe um bocadinho de terra. Trabalhavam de sol a sol e tinham que retirar uma pedra do monte e da pedra faziam uma casa. A viagem para chegar até aqui é outra maravilha. Da Vila da Pesqueira até aqui são 12 quilómetros, em estrada estreita com curvas e contra curvas e declives acentuados, que é impossível não desviar o olhar para ver as vinhas com o rio em pano de fundo. Apetece parar o carro para contemplar. Muitos turistas chegam também aqui através de comboio, vindo da régua. Uma linha para se deliciar que vem junto ao rio. A estação de Ferradosa fica cá em baixo da aldeia, a seguir a uma ponte de ferro que vibra toda a vez que o comboio passa. E é o som de fundo para o silêncio desta aldeia. Outros turistas chegam de barco, vindos pelo rio Douro. Existem excursões organizadas por várias agências de viagem. Mas se enganem-se pensam que vão encontrar muita gente nesta aldeia. A aldeia é pequena e podem até encontrar uma aldeia fantasma e abandonada, pois não é certo que tenha moradores fixos. Tem alojamentos para turismo e pode haver um ou outro morador que tem ali uma casa, mas não vive ali. É o caso de um dos moradores que tem tempos foi ferroviário e hoje, apesar de viver em Matosinhos e ter toda a sua família aí, nasceu aqui e tem a sua casinha. Diz ele que antigamente havia muita gente. Todas as casas estavam ocupadas. Eram cerca de 40 pessoas e davam-se todos como uma grande família. Era uma terra alegre com bailaricos. Agora uns morreram e outros foram embora. E por falar em morte, há uma história um pouco macabra que foi notícia em todos os órgãos de comunicação social na altura. E esta história que vou agora partilhar convosco. Foi nesta bela paisagem que, em 2005, esta aldeia saltou da pacatez para as capas de jornais e saiu do anonimato. Era uma sexta-feira e o relógio marcava às 5 horas da tarde, quando tudo aconteceu. Nesse tempo viviam cá sete pessoas. Três casais e uma viúva. Maria Alice Jusmino, Itelvina e Ernesto, Valdemar e Adelaide e a Tília, a viúva. Então se sete habitantes eram poucos na altura, passaram a ser ainda menos, dado que em poucos minutos morreram quatro pessoas. Ficando três que após este episódio decidiram abandonar a aldeia. Em pouco tempo tornou-se uma aldeia fantasma e marcada com uma história de sangue. Jusmino Villarreal desconfiava da sua mulher Maria Alice. E já tinham havido antes episódios de ciúmes. Dizia-se que, quando Jusmino saía de casa, deixava a mulher fechada à chave em casa. Valdemar, um dos três sobreviventes desta aldeia, diz que a mulher de Jusmino era boa rapariga, que era a cisma de Jusmino. E uma cisma é pior do que uma doença. O desfecho trágico já se adivinhava por alguns, mas não com esta dimensão. E de quem Jusmino tinha ciúmes? Precisamente do seu compadre Ernesto, que morava ao lado. Sim, o seu filho casou com a filha do outro casal da aldeia, Ernesto e Itelvina. Os filhos casados emigraram para a França. Os ciúmes de Jusmino já tinham levado antes quase ao suicídio da mulher. Uma vez Maria Alice, cansada dos ciúmes, tomou uma forte dose de calmantes e desceu a aldeia em direção ao Cais, para se atirar ao rio. Claro que estes ímpetos acalmavam-se sempre quando a aldeia era invadida por turistas. E jamais estes imaginavam a confusão que esta aldeia, com tão pouca gente, vivia. Segundo uma testemunha, a GNR da pesqueira sabia de tudo. No dia da matança, Ernesto foi se queixar ao posto, levando um dos projéteis da arma de Jusmino. Como tudo aconteceu, Jusmino matou a mulher ainda dentro de casa, com uma caçadeira. Esta foi encontrada morta no sofá, com um tiro no rosto. De seguida, Jusmino dirigiu-se para a rua e, mesmo ao lado, atirou a matar na sua comadre, que ficou caída no degrau da casa, com vários tiros no tórax e costas. Seguiu-se o seu compadre, Ernesto, que empunhava o seu revólver para se defender, mas nenhuma bala saiu dele. Após ser alvejado no peito por Jusmino e, depois, nas costas quando tentou fugir, tombou nas pedras da rua e ali ficou, com o boneco caído ao lado. Jusmino dirigiu-se para casa, pegou no telefone e ligou para um dos seus filhos. A casa de Jusmino era a única com telefone em São Xisto. Aliás, ainda hoje, a rede de telemóvel é praticamente inexistente nesta aldeia. Por telefone, ao filho contou o que tinha acabado de fazer e despediu-se, dizendo que se ia matar também. E foi o que fez. Disparou sobre si um tiro de caçadeira, mas não foi suficiente. Por isso, foi ao quarto buscar um revólver de calibre 6.35 e acabou por se matar. Uma testemunha que ouviu cerca de 10 tiros veio em socorro, mas a matança estava feita. Após ver os primeiros corpos na aldeia, já sem vida, foi encontrar o homicida Jusmino em sua casa. Ainda respirava, mas já estava nas últimas. Um cenário dantesco encontrou. Nesse dia, a aldeia passou de sete para três moradores. Atílio de Jesus, a viúva que lá morava, disse depois deste trágico episódio que tinha pena, mas que lhe custava ficar lá sozinha e, por isso, iria para a casa do filho. O outro casal também ponderou abandonar. E esta a história deste trágico episódio nesta aldeia, que pode ser confirmado ainda hoje através das várias notícias existentes nos vários jornais e pela internet. E aqui, à beira do Rio Douro, onde tem também um cais, é a entrada da aldeia de Portugal, São Xisto. Isto agora é subir de uma forma íngreme. Ela vem desaguar aqui no Douro e vamos subir e ver o que é que nos espera. A aldeia que tinha sete moradores com um crime macabro. Morreram quatro pessoas nesse crime, assassinadas a tiro. Ficou com três e as três abandonaram a aldeia. Vamos ver se já foi repovoada. Vamos ver. Agora é subir. Subir em grande estilo com esta vista. A vista da aldeia é brutal. Esta frente, ponto ferroviária. Acho que faz a linha do Tua. Vem por ali, por aqueles desfiladeiros. Desde o peso da régua. E segue, e segue aqui. Deverá ter sido aqui, numa destas ruas, onde o senhor que assassinou, atirou a matar no seu compadre. Vem aqui e ela vem aqui. Vamos ver aqui e veranha. A Capela de São Xisto e depois, provavelmente, após matar o seu compadre e já tem morto a sua mulher, foi matar a mulher do seu compadre, numa destas casas, acabar-se-ia por se suicidar. Bom dia! Pelos vistos, atualmente existem muitas pessoas aqui, pelo menos contei 3, não sei se são moradores permanentes e fixos ou se são pessoas que vêm aqui passar uns dias, já que estamos em Junho. Imagino que deve ter sido naquela sexta-feira fatídica quando se houve esta tragédia e uma pessoa encontrou estes mortos, assassínios, como é que esta aldeia ficou, como é que a igreja, este sino que acabaram de vir provavelmente deve ter tocado sem parar. Pronto e agora vamos procurar aqui um sítio onde eu possa ficar tranquilo, à sombra se possível, porque estão uns 30º já, às 11 da manhã, para voar. E estamos a ver ali um dos senhores, eu acho que é o senhor que eu cumprimentei há bocado, muito simpático. e acho que estou a ouvir um combo, um barulho alto. Tchau, tchau.